E aí, pai, tá curtindo esses dias no Nordeste? Tô curtindo, tô gostando. Coisa boa, hein, pai? Praia, mulher bonita. Só uma felicidade só, tô gostando. Num pique e sol. O que que falta? O que falta agora? É. Chorrei. Um cuscuz, uma tripa, uma corriota. Cuscuz e tripa, pai? Cuscuz e tripa é uma puxada. Uma puxada, pra esses agora, tô gostando. Quer dizer que nós achamos um cara mais feio que tu, pai? Encontramos um cara mais feio do que eu, pô. Mais feio e doido. Além de feio, ele é doidão, pô. E aí, molequeiro, eles matam o posto de estima. Vamos lá, velhinho. Na realidade, galera, é quantos quilômetros ele andou? Ele andou meio muito de quilômetro, a menina. Olha. Olha, tá sorrindo. Eu tô cagado, hein? Por quê? Você tá com Deus. Isso é engraçado demais, velho. Eu tô cagado, hein? Quem é tu, pai? Estourou e não tem jeito. Prazer, eu sou o William Pagodeiro. Lá me chamam de o rei delas, mano. Por que o rei delas? Porque eu saio com... Uma vez eu botei três mulheres na minha moto, pô. Mas pros outros, eu bato. Levei quatro multas, perdi a habilitação. E pra tu chegar aqui, como foi? Pra eu chegar aqui, arapiraca, alagô. Vamos lá mostrar a motinha, pô. Vamos? Caralho, eu vou sair do vídeo do Toguro aí. Cheio que nem explicado, pô. Por aqui, por aqui, por aqui. Cara, pô, olha. E ele é secão, que nem eu, Toguro, olha. Olha. Quantos quilômetros tu andou, pô? 1.200 quilômetros. De moto? De moto. Com aquela moto ali? Sim. Não andou, não, pô. Você vê se tu mora aqui perto. Eu moro aqui? Você vai ver a prática. E sem freio? Você que quebrou o freio, vai mostrar o freio. Será? Sai tudo, pô. E a moto ali é personalizada. Isso levou uns 30 multas no radar. Eita, uns 30 multas. Mijou na rede. Mijou. Essa rede tá mijada, não? Entendi, o que é que tava mijada? A rede tá mijada na frente das meninas, pô. Essa é a minha moto, gente. Eu vim nela. Eu retroviso o pequenininho. Cadê o coletar aí? Coletar lá, vai pegar o colete, macho. Botei o dedinho aqui já, não? Olha aqui a placa, mostra. Arapiraca, lagoas pro mundo. O pessoal gosta muito. E como é que você veio? O que que foi? Você veio nessa moto, rodou quanto tempo? 1.200 quilômetros, 22 horas seguidas. Só parei uma hora em Natal. E veio na moto? Isso. E qual a ideia? A ideia é te conhecer, pedir uma oportunidade pra entrar na mansão. Porque eu acho que eu me identifico demais, mano. Que a mansão, sei lá, é um sonho, velho. Sonho é inexplicável. Eu não sei falar a emoção que eu tô sentindo. E como é que rolou o convite que você entrou aí? Como que rolou? Vixe, eu fiquei muito triste ontem. Porque eu até entendo, é muita coisa que você fazer. Aí eu vim, né, eu contei o rapaz. E esse colete é o quê? Deu quanto, esse colete? Tu deu quanto, né? Eu vim assim, pô, quer pra polícia não me parar, que eu tô sem habilitação. Aí eles dizem que eu sou moto, eu tô dizendo isso no meio de caminho e você parado. Você é minha mãe. Você tá lascado já? Aí tu deu quanto, esse colete? 70 reais eu paguei. Vira as costas, pra eu ver. 70 reais nisso aí? 70 reais, tô com o colete mototag. Isso aqui chama mais atenção dos clientes. Lascam o trânsito de freio. Tu é doido, mô. Você é doidão mesmo, tu. Não, amigo, molhar, olha, hein. Só no freio de a frente. Oi? Só no freio de a frente. Molhava a vela, olha, molhava. Aí parava a moto. Chovendo na estrada. Tá minha roupa na toda foda ali com a caatinga da chuva. Mas eu tô ativo, eu tô no vídeo do Toguro. E como é que você entrou lá? Na praia, que que aí eu te trombei? Mano, pô, ele me deixou bêbado, né, primeiramente. Me deu dois doses dessa caçaça caranguejo. Caçaça caranguejo, meu amor, me patrocina. E bateu, pai? Bateu, bateu o pré-treino aqui, o pré-treino de fora. Ele ficou louco? Bateu o que mijou. Com duas doses só, pai? Duas doses? Dois copos cheios, meu filho. Como é que chama? Dois dias de bangueia, né? Duas doses da miséria ele me deu. Aí eu fiquei tempo da peste, né? Aí ele disse bem assim, o Poguro disse. Eu disse, mas não posso beber não, que eu vim de moto, macho. E se eu for pego, eu vou ser três. Ele disse, você vai dormir lá com nós dois, vai comer com o nosso beijo. Eu cheguei, cheguei e chorei, velho, na hora. Tu é doido? Vixe, estou muito feliz, velho. É inexplicável, pô. Quando tem a história do agora aí, pra galera aqui? É uma história sua, pô. Qual foi a última vez que fez um... Ah, vai lá, ele tem uns dois anos, pô. Sério mesmo? Não, tem um ano. Um ano que você fez... Porque eu era casado, né? Eu deixei minha mulher por outra. Aí a outra me deixou por três. Como assim? Ela me trocou. Ele voltou com o ex-marido. Aí tinha um amante e tinha um namorado. Ele disse que ia lá por casa mesmo, irmão. Ele disse que ia lá por casa mesmo. Ele disse que ia lá por casa mesmo. Aí eu sofri com a miséria. Deixei minha casa sozinha lá, pra ir atrás dessa mulher. Levado tudo. Roubaram. E ele disse que canta, Tonuru? Não, quer que não. Você disse que é pagodeiro. Eu sou pagodeiro, porque eu gosto de arrucinha bonita, romântica. Canta um aí, padrão. Canta um aí. Um pagode? Não vai desmonetizar o vídeo. Não, não, não. Canta um aí. Sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chorar. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Eu tô chorando, Bodinho. Como é que você diz naquela hora que a galera vai embora? É que a gente toca a galera, Tô Guto. É emocionante. Ele é mais emocionante, a pessoa vai se embora, pô. Vai se embora, compre as músicas. É isso, família. É isso. O que mais, pai? Tem que convencer a galera, pô. Convencer? É, porque até então é a história triste toda do brasileiro aí, pô. Ele tava chamando todo mundo de Rebeca, Tonuru, aqui na casa da mansão. Mas por que Rebeca? Rebeca. Você gosta da resenha, né, menino? Rebeca. Eu trabalhava vendendo batatinhas espetinhas nas festas, pô. Se eu ganhei, você me motiva muito, mano. Eu vendia batatinhas viajando pros cantos e eu tinha um cara que me ajudava nas festas. Aí o que é que acontece? Ele, quando vinha uma mulher bonita, ele dizia, eita tchutchuca bonita. Quando vinha uma filha, ele dizia, ó, Rebeca. Aí pronto, minhas amigas chamam tudo de Rebeca. Vamos ver quantos Rebeca tem na casa. Ah, rapaz, elas vão ficar com a água de mim. Não, mas Rebeca falou. Essa que tá vindo é de rosa. É Rebeca ou não? É Rebeca. Oi, Rebeca, tudo bom? Oi, Rebeca. Acabou. Rebequinha. Tá. A tia aqui. Opa, Rebeca, é Rebeca. Oi, Rebeca. Rebeca não. Tô. Vem cá, rapaz. Eu trouxe o videogame, mano. Play 2. Eu trouxe o Play 2. Ah, uma muiva aqui. Olha o Rebeca aí, ó. Não, essa é a tchutchuca. É a tchutchuca? Não, mas o nome dela. O nome dela é Rebeca. É Rebeca, mas você... A minha mãe disse que ela é diferenciada, e a Rebeca daqui é diferente. Piada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí você mata o... Ela é o quê? O pagodeiro, pô. Não, eu já disse a ela. Não, não disse, não foi. Eu tô nem louco. Foi a tchutchuca. Foi a tchutchuca. É a princesa. A princesa. Deixa de ser seu príncipe? Meu Deus do céu. Não, mas a questão é, Rebeca ou...? É Rebeca, Rebeca. Rebeca? Rebeca. Oi, Rebeca, tudo bom? Não, eu sei. Você já me falou esse negócio. Tá achando a lhe feia doido. Não, a Rebeca daqui, minha mãe disse que é diferente. Por quê? Porque é bonita essa Rebeca daqui. Vamos lá. Não, não é depois de estragar. Ou não? Ei, eu vendo o... Peraí, dá pra criança. Oi, Rebeca. Rebeca? Ah, você ri sabe da piada? Você ri só porque eu tomo o cabelo assim? Não. Na praia não me pego. Então explica, resumo, o que você acha que vai fazer na mansão, mano? O cara trouxe um Play 2, galera. Trouxe, velho. Play 2, mandou todinho, né? Mandou todinho o Play 2. Eu achei que ia perder, né? Que ia pegar. Por quê? A mala que eu trouxe, eu já trouxe a mala pra ir pra mansão, meu filho. E a de moto, pai? Não, eu vim conhecer vocês. Eu vim vender a moto. O que eu vim vender? Quanto vale a sua moto? Não sei, uns 2.500. Agora, com a luta que eu levei no radar, não vale quase nada. Por quê, pô? Tava chovendo, aí tava embaçado. O retrovisor pequeno, quando eu vinha de Iarapiraca pra cá, 1.200 km, aí quando eu olhava pra trás, que eu olhava pra frente, já tava no radar. Aí já tinha ultrapassado a velocidade. Eu sei que foi mais de 47 minutos. Você acha que merece a oportunidade? É, acho que merece sim. O cara é humilde pra caramba. 1.200 km, não vou nem pra conhecer você, mano. Você não pode tomar uma, mas... É, pai, você fica chato, pai. Você fica chato, beba. Então esquece o caranguejo. Ele fica emocionado demais, pô. Fica emocionado, pai. Fica emocionado. E aqui na mansão, a primeira regra é o quê? Cuidado com o golpe. Sim. Não ser emocionado também, não pode, pai. E a terceira? Eu fico vendo os vídeos dele, você dizendo pra ele não ser emocionado. A mulher dessa não tem como, pai. Peraí, no próximo vídeo, eu vou mostrar com quem eu dormir, pai. Você quer ver? Quero, quero. Peraí, então. Tchau.